Olá galera, bom dia, estou aqui. Como eu prometi para vocês que ia continuar mostrando o vídeo aqui do Pinga, da cidade de Milagres, município de Milagres. Aqui fica o Oitiz. Aí eu vim aqui para mostrar para vocês. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, que eu ia continuar mostrando esse vídeo para você. E é isso que eu vou fazer aqui. Estou fazendo, viu? Vamos continuar mostrando aqui o Pinga. Eu não conhecia esse local. Primeira vez que estou aqui. Um lugar bem bonito, viu? Bonito de se ver. Vamos descer aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês o Pinga. Eu não conhecia esse local. Estou aqui mostrando para vocês. Que aventura. Show de bola aqui, viu? Muito bonito aqui, viu? Olha a galera. Olha o tubidinho, peito de pedra, olha. Beleza. Show de bola. As plantas ali nas pedras, olha. Bem legal esse local. Essa panela d'água aqui, olha. E aí Vamos iniciar aqui. Vamos ver uma data que fica aqui ó, 24 de sete, dois mil, 24 de sete, dois mil. Estou encerrando esse vídeo por aqui, mostrando essa beleza que existe aqui no pinga. Aqui é conhecido como pinga, estou mostrando aqui para vocês como é esta região. Você que é novo no canal, se inscreva no canal Lourinho Aventuras. Nós estamos encerrando, vou encerrando esse vídeo por aqui. Vamos ver aqui ó, bem bonito o local aqui. Aqui é onde as pessoas tomam banho, mostrando aí ó, mostrando ali ó, o pessoal tomou banho ali. Pois é galera, até mais, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Mas, nós estamos indo embora, nós vamos embora agora. Vou mostrar essa região para vocês aqui. Eu estou aqui no pinga, sítio caissara. Sítio oitiz, caissara não, oitiz, caissara porque eu fiz um vídeo, é, o sítio caissara. Aí eu falei caissara, mas aqui é oitiz. Vamos, indo embora agora, e mostrando aqui para vocês aqui. Agora, agora, mostrando aqui para vocês aqui a nossa saída. Bem bonita aqui a região, viu? Vale a pena você deixar seu joinha aí. A natureza, gente, é bem. A natureza é bonita demais. Nós devemos preservar a natureza, que mostra as coisas tranquilas, né? Porque a cidade, a escravo, tem muita poluição. Nós devemos sempre preservar a natureza. Nós devemos preservar a natureza. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aproveitando e mostrando, né, para vocês a natureza. Uma linda. Vocês que estão chegando no canal agora, não conhecem o canal, se inscrevam no canal. Flor em Aventura. Aonde tiver esse tipo de aventura, nós vamos mostrar para vocês. Saio um pouco da rotina, né, da cidade. E ver a natureza, como é que é, né? A importância de nós preservar a natureza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vocês que me acompanharam até aqui, agradeço muito, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês que é inscrito no canal. Está me dando força. Estamos 500 e... 500 inscritos. Já vamos chegando, né? Estamos passando os 500 inscritos. Se Deus quiser, vamos chegar aos 1.000 inscritos. Se Deus quiser. Não só 1.000, mas vamos continuar, né? Mostrando aventuras para vocês. A pangueira tem aqui. Pois é, galera. Bastante... Bastante água. Pés de pó aqui bem. Não é o quê? Os 5 miliais são corretários. Temos lá. Temos aí. Certo? Temos que provavelmente está. Tem que passar por aqui. Temos que, né? Amém? Temos que, né? Temos que vamos dar pra GEARIU. Temos que, né? Temos que vamos dar para errar. Pois é, galera, está chovendo, estou encerrando esse vídeo por aqui. Ali está a minha moto de fazer aventuras, estou encerrando esse vídeo por aqui, obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser, vamos mostrar muitas aventuras para vocês. Até mais, até o próximo vídeo, tchau!